Marketing de afiliados em 2024 é uma das maiores armadilhas que você pode cair. Eu sei que pra você talvez pareça que é uma das melhores opções, afinal, você não precisa criar conteúdo, talvez falaram pra você que você não precisa ter produto, é só se afiliar num produto que já tá pronto. Talvez a sua ideia seja investir em tráfego pago ou qualquer coisa do tipo, mas é uma das piores armadilhas que você pode cair esse ano se a sua vontade é viver da internet. E eu sei que muita gente vai ficar magoada com o que eu vou falar aqui, mas eu tô trazendo a verdade. O mercado de afiliados tá morrendo e não tem o que eu possa fazer e nem o que você possa fazer pra evitar isso. Vou te contar o que tá acontecendo dentro desse vídeo e vou te falar o que muito guru por aí não quer que você saiba. Eles querem te vender os cursinhos deles lá, tá tranquilo, não tem problema nenhum em vender. Mas será que é ideal você começar num mercado que tá morrendo? Se você quer entender tudo sobre isso, assiste esse vídeo até o final. Solta a vinheta. Falou, Matheus aqui, seja bem-vindo a este canal e seja bem-vindo também a este vídeo. Nesse canal aqui a gente fala sobre funis de marketing e vendas e marketing digital de humanidade totalmente descomplicada. Se você curte esse tipo de conteúdo mais informativo que eu te trago aqui, não deixe de deixar o seu gostinho nesse vídeo. Só você deixar desse aqui, deixar o seu gostinho ali, não custa nada pra você, mas pro alcance desse canal aqui ajuda demais. Dentro desse vídeo aqui eu trouxe pra você uma análise detalhada do que que tá acontecendo no mercado de afiliados. Por que que o mercado de afiliados tá morrendo? O que que tá acontecendo? O que que tá levando a morte desse mercado? E por que não é uma boa ideia você decidir entrar nesse mercado hoje em dia? Talvez não seja a melhor ideia. Uma das opções, mas não a melhor de todas. Vou te falar tudo dentro desse vídeo aqui, fica ligado pra você entender. Eu já fiz um vídeo sobre esse assunto há um tempo atrás e tá aqui no cardzinho, mas não é sobre esse mesmo tema que eu vou comentar aqui hoje não. Esse vídeo que tá aqui no cardzinho, eu falo sobre o segredo sujo do mercado de afiliados. Que é basicamente uma estrutura lá de primeiro clique que não comissiona as pessoas que realmente estão vendendo os produtos. Isso é uma baita de uma falcatrua que fazem por aí, mas eu concordo com você de que isso é uma prática errada, mas é uma prática das pessoas e não do mercado. O que eu vim te falar aqui hoje é algo que tá acontecendo com o mercado inteiro, é algo que tá acontecendo com o mercado do marketing digital e não sobre o que as pessoas estão fazendo lá dentro. Concordo com você que tem muita pirâmide por aí, curte o Vender Curso, que não ajuda nada a ninguém, que nada gera de valor ao mundo. Concordo com você também que a prática de primeiro clique é horrível, que detona todo mundo que tá querendo iniciar, arrebenta, a pessoa fica desmotivada, não entende nada do que tá acontecendo. Vou te dar um spoilerzinho mais pra frente nesse vídeo aqui, mas eu me aprofundei dentro desse cardinho, você pode dar uma olhada lá depois. Só que o que eu vou te mostrar aqui hoje é algo totalmente diferente, que não tá ligado com uma pessoa ou outra pessoa ou as práticas dessas pessoas, mas tá ligado com o mercado inteiro. Por que ele tá definhando? Por que cada vez tá sendo mais difícil vender como afiliado? E por que é uma das piores estratégias pra você tá iniciando esse ano? Nesse momento, talvez você ache que o mercado de afiliação seja um dos melhores pra você iniciar por duas coisas. Primeiro, porque você pode começar sem ter um produto. E segundo, porque talvez você possa começar sem ter investimento ou com baixo investimento ou produzindo pouco conteúdo. Porque afinal de contas, o mercado, a ideia de afiliação é muito boa. Você se afilia a um produto já existente, com uma pessoa, um expert que já criou o produto, e você recebe comissionamento sobre as vendas que você faz desse produto. Baseado nessa estratégia, nessas práticas, começou a surgir a história do curto de vender curso, porque o cara cria um curso que daí as pessoas se afiliam, vende o curso dele, ganha comissão, e o cara vende... É uma pirâmide, literalmente. Isso aí é quase um esquema pause, pra falar a verdade. Então talvez você ache que o mercado de afiliado seja uma boa ideia por conta disso. Mas tem alguns cavalos de troia... Alguns não, tem um cavalo de troia escondido que vem junto com essa estratégia, que talvez você não saiba. Pra você receber comissão das vendas que você traz, você precisa, sabe, pegar o teu linkzinho dentro da ferramenta e divulgar esse link pras pessoas. Você já parou pra pensar o que que acontece dentro desse processo? O que que esse link faz? O que que tem a ver? Que ele consegue identificar que a pessoa que comprou veio de você e não de outra pessoa? Ou ainda, que a pessoa que comprou veio do teu link e não do link do produtor? Talvez você nunca tenha parado pra raciocinar ou pra pensar sobre isso. Mas deixa eu te explicar aqui o que que acontece, qual que é o processo que é feito. Quando você pega o teu link e manda pra pessoa que você vai vender, pra você receber a sua comissão, é marcado um cookie no computador dessa pessoa. É uma das alternativas que tem pra rastreamento. Uma alternativa é via o próprio link, uma alternativa é via SRC, SCK, via UTMs, eu não vou entrar nesse assunto aqui porque é um pouco mais complexo, é via o rastreamento dos cookies e algumas outras alternativas também sobre o e-mail da pessoa, ou se tem hot leads, ou se tem, por exemplo, funil de vendas ativo, você recebe comissionamento. Mas a principal, só pra você entender, sem a gente entrar na parte técnica, a principal é sobre os cookies. Ou seja, como assim, Matheus, um cookie? Cookie é basicamente, é quase que só uma bolachinha mesmo, tá? É um pedacinho de código que é inserido dentro do seu navegador ou do navegador do seu possível cliente, todas as vezes que ele clica no teu link. Então, se eu sou um afiliado e você é um afiliado, e eu mando o link pra aquela pessoa, ela clica, o meu cookie é guardado lá dentro. Pra depois, na hora que essa pessoa comprar, a ferramenta consiga identificar que fui eu que fiz a venda. Porém, se você mandou o mesmo link teu pra pessoa, e a pessoa clicou depois no seu link, então, clicou no meu, entrou, eu fiquei marcado. A pessoa foi, clicou no teu, é o teu que é sobreposto lá dentro. Então, aquele clique que eu tive não vale mais de nada, porque o último clique foi seu. Se a pessoa comprar, a comissão vai pra você e não pra mim. E aí entra o primeiro problema que eu te expliquei no outro vídeo lá, que é sobre os cookies de primeiro clique. Tem alguns produtos, talvez você não tenha parado pra prestar atenção nisso, que tem afiliação e tem comissionamento de primeiro clique. Então, eu tive o primeiro clique da pessoa, o cookie fica marcado nela. Depois você foi, você anunciou, você fez remarketing, você fez conteúdo, a pessoa clicou no seu link, mas quem ganha a comissão sou eu. Só que o BO nem tá aí, não é nem o primeiro cookie, não é disso que eu vou falar hoje, isso aqui tá no outro vídeo. O que eu vou te falar hoje é, tá acabando os cookies. Então, a maneira que as ferramentas têm de marcar você pra saber que a venda veio de você, tá indo ralo abaixo. Existe uma grande disputa, não sei se você tá sabendo ou não, dentre o Facebook e a Apple. Um belo dia, a Apple amanheceu e falou, hum, vamos ferrar com o Facebook pra não falar coisa pior. E eles começaram a cancelar os sistemas de rastreamento. Ou seja, esses cookies que as ferramentas usavam pra rastrear as pessoas na internet, pra mostrar anúncio, pra mostrar remarketing, pra fazer comissionamento, pra afiliação, começaram a ser extintos primeiro nos produtos da Apple. Depois, o mercado olhou e falou, hum, se a Apple tá fazendo isso aí, bora fazer esse negócio também. E, recentemente, o Google também tá extinguindo, ou também vai extinguir totalmente, os cookies desse mesmo modelo das suas ferramentas. Do Google Chrome, mobile pra computador, ou de qualquer outro sistema operacional, como o Android, por exemplo. Ah, Matheus, mas eu vi lá que vão ser os cookies de terceiros que vão ser bloqueados. Isso! O que é um cookie de terceiro, só pra você entender? Eu cliquei no seu link. Mas quem tá marcando o cookie é, por exemplo, a Hotmart. Um terceiro, não é entre eu e você. É o terceiro que tá marcando o cookie. Assim como o Facebook. O Facebook é um terceiro que tá marcando. Não é entre eu e você. É uma terceira pessoa, uma terceira entidade que tá fazendo essa marcação. E isso já tá sendo extinto. Na maior parte dos dispositivos foi extinto. E na maior parte dos dispositivos Android vai ser extinto esse ano ainda. Então, isso é um problema gigantesco. Porque se a maior ferramenta que a gente tem pra rastrear as vendas de afiliados é através dos cookies. E os cookies estão acabando. O que que sobra pras ferramentas saberem que você tá fazendo a venda? Como é que ela vai saber se foi você, se não existe mais o cookie? Ah, Matheus, mas existe o URL. Beleza, o URL. Se a pessoa clicar no teu link e comprar naquele momento, show. Só que depois. Clicar agora, cair no remarketing. E se ela clicar agora e comprar pelo e-mail de recuperação, pela equipe de recuperação de vendas, como é que faz? Eu quero te mostrar um gráfico só pra você entender uma coisa. Esse gráfico que você tá vendo na tua tela aí agora, ele é um gráfico da maturidade dos mercados. Todo mercado e todo produto tem um ciclo de vida. Nada é pra sempre nesse mundo. Nem nós duramos pra sempre. Nem as pedras duram pra sempre aqui. Tudo é passageiro. E os produtos e as estratégias também. Afiliado foi muito bom nos anos passados, mas agora ela tá declinando, ela tá caindo, ela tá morrendo. E dentro desse gráfico aqui, você vai entender o que que tá acontecendo. A primeira fase é a fase de introdução. Quando as pessoas começam a entender, pô, esse mercado é legal, vamos começar a vender por aí, desse jeito, afiliado, mó bacana, não precisa ter produto, não precisa ter audiência, posso investir em um tráfegozinho aqui e conseguir faturar. E aí, o mercado entra em crescimento, que é isso que você tá vendo aqui, a segunda parte. É onde o mercado realmente começa a crescer. Mais pessoas entram, mais pessoas faturam. Existe aquele boom gigantesco de gente participando. E o mercado entra na terceira fase, que é a fase da maturidade. Que é quando tá todo mundo, o mercado começa a se profissionalizar, somente os melhores vão ficando, os piores tentam, 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 não conseguem mais e são extintos do mercado. E ele permanece um tempo na maturidade, até que surgem novas alternativas, até que surgem novas técnicas, novas estratégias, novas metodologias, novos mercados. E o mercado entra em declínio, ou seja, ele começa a morrer. A gente pode ver que o mercado de afiliados passou pelo processo de introdução, crescimento, tá na maturidade nesse momento, entrando na fase de declínio. Não é que o mercado vai acabar, é que vai ser mais difícil as ferramentas rastrearem as vendas. Isso ferra muito com aquele pequeno afiliado que tá começando agora. O cara que faz uma vendinha, duas vendinhas por dia, uma vendinha, duas vendinhas por semana, isso vai arrebentar com ele. Porque quem é o grande? Beleza, o grande tem estratégia, o grande tem estrutura, o grande tem tudo ao seu favor. Agora o pequeno não tem. Por isso que eu quero abrir os seus olhos nesse momento. Dei uma pesquisada no Google Trends pra gente saber se realmente o declínio do mercado de afiliados já tá acontecendo. E eu pesquisei o seguinte lá, ó, programa de afiliados, tendências de pesquisa do Google. A gente teve o pico, lá daquela crise que eu não posso falar o nome, teve uma quedinha, o negócio cresceu pra caramba, depois começou a entrar em declínio. Não que tenha voltado pro zero, mas ele tá na barriguinha caindo. Pesquisei de novo também, por marketing de afiliados, a mesma coisa, cresceu pra caramba, tá caindo agora e com tendência de continuar caindo cada vez mais. E por último, eu pesquisei sobre como vender como afiliado. E olha que doido esse negócio aqui. Enquanto que a estratégia, ao longo do tempo, ela tá caindo, marketing de afiliados tá caindo e também programa de afiliados tá caindo, interesses em como vender por afiliados tá crescendo. O que isso quer dizer? Que mais pessoas estão procurando por isso ao mesmo tempo em que o mercado já tá entrando em declínio. Isso é a receita perfeita pro fracasso. Não me leve a mal, não é que eu tô falando pra você que não vai dar certo ou que você não vai mais conseguir vender nunca mais como afiliado. Eu tenho afiliação de várias ferramentas, de vários produtos e tá tudo bem. Só que pra nós vai ficar mais difícil fazer esse rastreamento. Já era difícil. Vai ficar pior agora. As coisas não vão melhorar daqui pra frente, a menos que as ferramentas acham uma alternativa muito boa pra conseguir resolver esse problema. A gente já tinha um problema recorrente que era o seguinte. Você me mandou teu link de afiliado. Eu cliquei pelo meu celular. Beleza. Marcou o cookie no meu celular. Isso quando existiam os cookies, né? Se eu saísse e entrasse pelo meu computador e comprasse pelo computador através de um e-mail de recuperação, através de uma recuperação via equipe comercial ou qualquer coisa do tipo, você já não recebia comissão. Porque eu cliquei no celular e comprei pelo computador. Imagina agora, sem os cookies, que nem o meu celular e nem o meu computador vão ter a marcação. Talvez você veja as suas vendas diminuindo ou as suas comissões caindo de agora em diante justamente por esse motivo. Eu torço de verdade pra que as ferramentas encontrem uma solução pra que isso se resolva. Tem uma maneira melhor de conseguir rastrear. Só que nesse momento não tem uma alternativa boa. O sistema era cookies e o negócio tá se arrebentando, não tá mais tendo e cada vez vai ficar pior. Isso aqui vai te gerar problemas como perda de comissões, ou seja, você vai mandar o link pra pessoa por não ficar o cookie marcado ou ela não ter um dispositivo ou Apple, por exemplo, rastreado com os cookies habilitados. A comissão não vai vir pra você. Isso aqui vai gerar perda de comissões no remarketing. Então, imagina que você me manda o link. Eu clico no teu link, ou seja, se eu comprar, você era pra você ganhar a comissão, certo? E aí, eu recebo um anúncio do produtor e eu compro pelo anúncio do produtor. Já era pra você. Comissão pro produtor, 100% pra ele. Você gastou com conteúdo, você gastou com anúncio e quem ganha é o produtor. Depois, perda de comissões por alteração de dispositivos. Isso aqui já tinha, né? O que eu te falei. Cliquei pelo celular, comprei pelo computador, comissão direto pro produtor e não pra você. Recuperação de e-mail. Se não existir o Hot Leads, que é através da marcação do e-mail da pessoa que veio de você, a Hotmart, por exemplo, tem o Hot Leads que você consegue fazer essa marcação. Se não tiver isso, você também vai perder as vendas que o produtor fizer via recuperação de e-mail. Então, se eu clico no teu link, beleza, eu fiquei marcadinho, pelo menos por enquanto. Recebo um e-mail do produtor e eu comprar por esse e-mail e não tiver o Hot Leads ativo, você não recebe. Quem recebe é o produtor. Recuperação via equipe de vendas. Isso que é o pior de tudo. Equipe de vendas, ou seja, funis comerciais, que é uma das coisas que eu prego aqui dentro desse canal sobre funis de vendas e funis de marketing. Se você não me acompanha ainda, segue aqui pra você entender esses negócios. Se você tem interesse também em se aprofundar mais sobre funis, dá uma olhada na formação Método LTV que tá aqui embaixo. Então, quando você manda o teu link pra mim e eu clico no seu link e alguém da equipe do produtor ou, sei lá, um especialista em vendas, um recuperador de vendas entra em contato comigo via WhatsApp, via e-mail, via ligação e eu fecho essa venda, já era pra você também. Então, você percebe que em todos esses casos você perde? Recuperação via e-mail, você perde, se não tiver Hot Leads. Recuperação via equipe comercial, zero pra você porque o produtor paga a comissão pra quem tá vendendo. Depois, comissionamento por alteração de dispositivo, você perde também. Comissionamento por remarketing, você perde também. Comissionamento pela perda dos cookies ali, você perde também. Em todos os casos, você perde e convenhamos, né? Eu acho que não é uma boa ideia você entrar no mercado onde todas as possibilidades estão contra você. Não que isso seja ruim, igual eu falei, não que não existam possibilidades. Tem como você se afiliar na Amazon, tem como você vender como afiliado ainda nessas ferramentas. Só que tá complicando pros afiliados, os caras já ganham pouco. Agora vão ganhar menos ainda, meu amigo, que o negócio tá ficando cada vez mais difícil. Tá, Matheus, mas você falou, falou, falou mal do mercado, me dá uma solução aí pra conseguir resolver. Vou te trazer aqui algumas coisas que você pode fazer, são paliativas, não vai recuperar o mercado. Mas se você quer seguir com essas estratégias, o problema é teu, eu avisei aqui, o negócio já fiz, beleza? Mas se você quer seguir com isso ainda, tem coisas que você pode fazer que vão te ajudar. Nesse caso, é imprescindível que você tenha uma estrutura própria pra você não depender dos cookies que são marcados pela estrutura do produtor. O que você fala quando é a estrutura própria, Matheus? Pô, é você ter um domínio próprio, que é seu, algo que você comprou. Ah, Matheus, o que é um domínio? Eu, por exemplo, tenho a formação método LTV, que é minha formação de funis. Método LTV.com.br é um domínio. Isso aqui é meu, tá? Eu sou dono desse negócio. Google.com, a Alphabet é dono. Então, o Google.com é um domínio. Se você vai vender como afiliado ainda hoje em dia, você tem que ter. Tem que ter, não é se eu preciso, ou nossa, será que eu vou precisar? Você tem que ter um domínio próprio, tem que ser seu, porque quando as vendas vêm do seu domínio, a Hotmart, ou a Hotmart, ou as outras ferramentas, elas vão conseguir identificar que a venda proveniente vai vir daquele domínio. Isso aqui ajuda a rastrear suas vendas. Segunda coisa, sempre que possível, tenha uma estrutura própria. O que é estrutura própria, Matheus? Página de captura, sua, não do produtor. Sua. Página de vendas, sua, não do produtor. Página de obrigado, sua, não do produtor. Então, você coloca lá a tua página, você constrói a tua página dentro do seu domínio, e lá no link do checkout, no botãozinho do checkout, você bota o link da sua afiliação. Porque desse jeito, a pessoa clicou na sua página, ela vai direto para o checkout através do seu link que veio da sua página do seu domínio. Isso vai prevenir, vai evitar ao máximo possível que você perca esses comissionamentos, que você perca os cookies. Então, se você faz isso através da estrutura do produtor, a pessoa entra na página do produtor através do seu link e a pessoa sai, você vai ter esse problema dos cookies. Agora, se você consegue fazer via checkout, ajuda pra caramba. Se você consegue colocar coisas de funil, como, por exemplo, checkout pré-populado, que é um pop-upzinho que você coloca, preenche nome, e-mail, telefone, armazena essa pessoa dentro da sua base de e-mails, aí fica 100% porque você consegue mostrar para o produtor ou mostrar para a ferramenta que a pessoa veio da sua base. Então, a pessoa preencheu o e-mail, você tem lá, ela tá aqui, ó. Se a comissão não veio pra mim, ele comprou, tá registrado o que ela passou pela minha página e eu deveria ter sido comissionado. Isso ajuda pra caramba. Encontrar produtos com hot leads ativos, isso ajuda demais. Encontrar produtos que tenham funil, ou seja, order bump, upsell, downsell, escada de valor bonitinha e que, principalmente, os cookies de afiliação, né, as afiliações venham da escada de valor pra você também. Então, se a pessoa comprou o produto 1, você ganha. Se ela comprar depois de um ano o produto 2, o jeito certo seria que você ganhasse também porque você que trouxe essa pessoa pra dentro da estrutura. A maior parte dos produtores não fazem isso, tá? Inclusive, se você quiser domínio, se você quiser hospedagem pra você pegar uma estrutura própria, eu vou deixar um link com o desconto da Hostker aqui embaixo. Ó, sabe uma coisa que é doido? Os links que estão aqui embaixo da Hostker, ele também tem cookie. Então, logo, logo, esses cookies que estão aqui embaixo, eles vão ser extintos. Só que, a gente é bem inteligente, né? Se assistiu esse vídeo aqui, se acompanha esse canal, você tá ligado? E tem como a gente rastrear também via SRC e via UTMs, que é o que a gente tá fazendo. Não importa se houver extinção dos cookies, o link que tá aqui embaixo, ele vai ter rastreamento porque eu consegui vincular ele com o meu canal. Isso é uma coisa muito doida, talvez eu mostre isso num próximo vídeo pra te ajudar aí também. Então, tem aqui embaixo domínio próprio pra você comprar o seu domínio, .com.br ou .com ou .se lá o que que você quiser. Hospedagem própria pra você conseguir hospedar suas páginas, sua página de captura, sua página de vendas dentro de uma hospedagem WordPress, por exemplo. É a maneira mais barata e simples que você tem de hospedar. Se você quiser também, você pode optar por um construtor de páginas, como por exemplo a Make Funnels, que você consegue construir suas páginas lá dentro sem precisar de uma hospedagem, mas você ainda vai precisar do domínio. Então, tem o desconto aqui embaixo pra você pegar o teu se você quiser. E, agora na minha opinião, como eu falei pra você, não que essa estratégia não funcione, mas existem maneiras melhores de você fazer isso. Você pode, por exemplo, se tornar um arquiteto de funil, que ao invés de você ganhar as comissões somente das vendas que você traz, você recebe comissões sobre todas as vendas do produto. Só que, nesse caso, você precisa ter uma boa prospecção ali e é o que eu ensino dentro do método LTV. Você ganha comissões de todas as vendas e não somente das que você trouxe. Você não tem esse problema porque se todas as vendas você é comissionado, você não vai perder as comissões que somente venham de você porque você recebe de tudo. É uma maneira melhor de você começar através de prestação de serviços, estratégias, implementação de funil ou coisas parecidas ao invés de você simplesmente rodar tráfego pra ganhar um pouquinho de comissionamento e correr o risco de perder ainda. De qualquer forma, os links que eu te falei estão aqui na descrição. Isso vai te ajudar a evitar esses problemas. Não é que vai resolver, vai te ajudar a evitar. Você pode usar tranquilamente. Muitas vezes, você pode conseguir resolver o teu problema quase por completamente. Se você fizer isso, estrutura própria com domínio, com páginas próprias e escolher bons produtos com funil, com hot leads ativo e com funil ativo também pra comissionamento de funil. Isso vai melhorar bastante a sua estrutura. E eu espero de verdade que eu tenha te alertado sobre esse probleminha que está acontecendo dentro dos cookies que está atrapalhando muito o mercado de afiliados. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Deixe o seu comentário aqui se você já perdeu alguma comissão na vida só pra eu saber se esse problema está acontecendo com você também. Compartilhe a sua experiência aqui embaixo. Eu vou ler todos os comentários aqui. Aqui no final, eu deixo dois vídeos pra você, tá? Um sou eu que estou te recomendando e outro é o próprio algoritmo do YouTube. Grande abraço. Até a próxima. Fui. Tchau.